Na década de 1980, Liverpool e Nottingham Forest eram duas das equipes mais populares da Inglaterra. Embora o Forest tenha voltado à elite da Premier League, a equipe segue longe dos tempos áureos, apesar da tradição. Do outro lado, o Liverpool tenta recuperar a regularidade e o caminho dos resultados positivos. Os clubes se enfrentam no sábado da próxima semana, dia 22 de abril, no lendário estádio de Alfield. Mas foi um duelo entre os clubes ocorridos em um dia como esse, em 15 de abril, que marcou a Inglaterra para sempre. Em 1989, o desastre de Heusbolong se tornou o episódio mais trágico do futebol inglês e um dos mais dolorosos do mundo. Na ocasião, 95 pessoas morreram por conta da tragédia. Os torcedores foram esmagados no início da partida. A situação ficou fora de controle quando um grande número de torcedores do Red se dirigiram a um setor que já estava com a lotação esgotada. Com a invasão, muitas pessoas morreram pisoteadas. O episódio até hoje é considerado o mais grave relacionado com a estrutura de estádios da história do futebol inglês. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Eram 15 horas e 6 minutos do dia 15 de abril de 1989, quando o juiz apitou o fim da partida, que até hoje não terminou. O jogo entre Liverpool e Notre Dame Forest, interrompido ainda nos minutos iniciais, seria retomado quase um mês depois. Mas aquela semifinal da Copa da Inglaterra, que completou 34 anos, vive na memória dos ingleses como sinônimo da maior tragédia da história do futebol do país. Mais de três décadas de saudades e de busca por justiça para as 96 vítimas de Rios Burog. No final dos anos 1980, o futebol inglês vivia o auge do chamado holidemismo, nome dado aos torcedores arruaceiros conhecidos por seus comportamentos destrutivos e atos de vandalismo. Em 1985, por exemplo, Juventus e Liverpool se enfrentaram na decisão da Copa dos Campeões no estádio de Reisson, na Bélgica, quando o time italiano se sagrou campeão com o gol de Michel Platini. A partida ficou marcada pela morte de 39 torcedores, de maioria biaconeiros, que foram prensados contra um muro aposto muito iniciados pelos torcedores do Liverpool. Como consequência, a equipe inglesa foi banida de competições continentais por cinco anos. Quatro anos depois, a disputa daquela semifinal da Copa da Inglaterra colocaria à prova mais uma vez a torcida dos Reds, que prometia empurrar o time para mais uma decisão. O palco escolhido para o jogo foi o estádio do Sheffield's Wednesday. Motivos não faltaram para isso. O Rolls-Burong foi um dos estádios da Copa do Mundo de 1966. Era também um dos poucos campos aptos a receber em grandes jogos. A Football Association também o preferiu por se tratar de um campo neutro. Ao contrário de como vemos um jogo do futebol inglês hoje, os estádios da época eram separados por grades que dividiam as arquibancadas do gramado. Mas o que devia ser um item de proteção acabou sendo fundamental para as mortes. Na data do jogo, a polícia inglesa decidiu por colocar os torcedores do Nottingham Forest para um setor com capacidade para 21 mil pessoas. Já os apoiadores do Liverpool ficaram no espaço para 14 mil e 600 pessoas que não tinham cadeiras numeradas, que conhecemos nos estádios brasileiros pelo popular nome de geral. O jogo estava marcado para começar às 15 horas e foi aconselhado que os torcedores entrassem no estádio com pelo menos 15 minutos de antecedência. Além disso, no dia da partida, os noticiários avisaram que os torcedores sem ingressos não deveriam comparecer aos arredores do estádio. O que gerou um certo congestionamento na rodovia principal que levava a Rios Burong, ainda mais por isso ser anunciado a poucas horas da bola rolar. A partir das 14h30, um considerado acúmulo de torcedores foi percebido na fila de acessos às catracas. Afinal, das sete catracas, apenas uma funcionava propriamente para controlar a entrada de mais de 10 mil pessoas. A solução encontrada para conter a aglominação foi abrir um dos portões que originalmente eram para a saída de torcedores. Com a ansiedade para entrarem antes do início da partida, o empurra-empurra começou na parte de trás das duas divisões centrais da arquibancada, que já estavam lotadas, enquanto outras áreas ainda estavam com espaço. Dessa forma, as pessoas que estavam mais próximas às grades passaram a ficar esmagadas. Pressionados e asfixiados pela multidão, os torcedores ainda foram impedidos de entrarem no campo, visto que as autoridades policiais não haviam entendido a magnitude da situação e pensavam se tratar de uma tentativa de invasão. Às 15h06, o juiz da partida foi alertado do que estava acontecendo e decidiu pela interrupção do jogo, mas a tragédia já estava formada. 97 torcedores morreram e outros 766 ficaram feridos. Na época, porém, veículos britânicos de comunicação trataram o desastre de Rosburong como uma tragédia ocorrida por culpa dos torcedores do Liverpool. O Tessun foi um desses principais propagadores. O tabloide não só culpabilizou os torcedores de Liverpool pelo acidente, como também alegou que os torcedores estavam tão bêbados que causaram tumulto e chegaram até mesmo a urinar nos policiais e equipes de salvamento. Por conta das falsas acusações de agressões, até hoje o Tessun sofre grande boicote da população. Sua circulação na região é de apenas um décimo do que era antes. O que contribuiu ainda mais para essa culpabilização das vítimas foi o fato do relatório da tragédia só se tornar público em meados de setembro de 2012, ou seja, mais de 20 anos após a tragédia. Quando o relatório do desastre de Rosburong veio ao conhecimento do público, não só os erros por trás do episódio foram expostos, como a conduta das autoridades das investigações também passaram a ser questionadas. Isso porque mais de 160 depoimentos escolhidos na época não haviam sido adulterados pelo governo, então liderado por Margaret Thatcher, para limpar a barra dos verdadeiros culpados. Por conta disso, o então primeiro ministro David Cameron e a Football Association foram a público se desculpar com as familiares dos torcedores mortos. Após a tragédia, o inquérito foi aberto para apurar as responsabilidades do caso. O documento teve a autoria de Peter Taylor, chefe do Judiciário da Inglaterra e País de Gares. O documento ficou conhecido como o Relatório Taylor e sua apuração durou 31 dias. A primeira parte, chamada de Relatório Intermediário, foi entregue em 1º de agosto de 1989, expondo os eventos do dia e as conclusões imediatas. Já o relatório final foi entregue apenas em 19 de janeiro de 1990, sendo divulgado ao público mais de uma década depois. O relatório Taylor concluiu que o policiamento do dia do jogo foi falho e o principal motivo para o desastre acontecer foi o fracasso do controle policial, não só com o erro de abrir os portões secundários, como em não adiar o início do jogo. O Sheffield Witness Day também foi criticado pelo número inadequado de catracas e pela má qualidade das barreiras de esmagamento nas esplanadas, aspecto em que a falha do clube contribuiu para este desastre, aponta o documento. O levantamento também rechaçou as alegações de que as autoridades não tinham como prever os problemas, visto que um congestionamento semelhante já havia ocorrido em 1987 e 1988. A ordem operacional e as táticas policiais do dia falharam em controlar uma chegada concentrada de grandes números, caso isso ocorresse em um curto período. Que isso pudesse ocorrer era previsível. Já a falha da polícia em dar ordem para direcionar os torcedores para as áreas vazias do estádio foi descrita por Taylor como um erro de primeira magnitude, visto não haver como calcular com precisão quando o setor atingiria sua capacidade. Essa variação era feita de modo visual. No entanto, no dia do desastre, por volta das 14 horas e 52 minutos, quando o portão C foi aberto, os cercados 3 e 4 estavam superdotados. Permitir mais entrada nesses cercados provavelmente causaria ferimentos. Permitir um grande riacho era cortejar o desastre. O relatório também eximiu os torcedores do Liverpool de culpa. Não considero que a escolha dos lados tenha sido a causa do desastre. Se tivesse sido revertido, o desastre poderia muito bem ter ocorrido de maneira semelhante. Mas, para os torcedores do Nottingham, o relatório ainda rejeitou a teoria apresentada pela polícia de St. Yorkshire, de que os fãs que tentavam entrar sem ingressos ou com ingressos falsificados eram os fatores contribuintes. Em fevereiro de 2000, o chefe de polícia responsável pela segurança da partida, David Dukenfeld, foi acusado por seu trabalho considerado grosseiramente negligente. Mas foi somente em 28 de novembro de 2019 que Dukenfeld foi considerado inocente de homicídio culposo por negligência grave. Crimes pelos quais ele poderia pegar prisão perpétua. Graham Marquell é o único considerado culpado até hoje. Ex-secretário do Sheffield, Widdler's Day, proprietário do estádio Heusburong, ele foi condenado em maio de 2019 a pagar uma multa de apenas 6.500 libras por não conseguir garantir que houvesse catracas suficientes para evitar a formação de grandes multidões. No dia do desastre de Heusburong, 95 torcedores morreram e é apenas esse número que consta para aspectos judiciais. Mas outras duas vítimas faleceram tempo depois. Em março de 1993, a alimentação artificial e a hidratação foram retiradas de Tony Brandt, o jovem de apenas 22 anos. Durante 4 anos, ele permaneceu em estado vegetativo persistente, sem sinais de melhora, o que fez com que sua família entrasse com um pedido legal no Tribunal Superior para que seu tratamento fosse retirado. Algo semelhante aconteceu com Andrea Levine, que ficou em estado vegetativo, falecendo apenas em 2021, sendo considerado a vítima de número 97 de Heusburong. Muitos também apontam Stephen Whitley como uma vítima da tragédia. Devido a um compromisso de trabalho, ele acabou não conseguindo ir ao jogo e vendeu seus ingressos para um amigo que faleceu no acidente. Por sentimento de culpa, algo explicado pela psicologia como síndrome do sobrevivente, Whitley desenvolveu depressão e se matou em fevereiro de 2011. Tchau! 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 Tchau!